GTA Colapso Hoje eu vou trazer pra vocês esse mod que cria uma nova história pro GTA San Andreas E essa história é bem misteriosa Assiste o vídeo inteiro até o final pra você entender, não pula o vídeo, beleza? Vamos lá Colapso Vamos ver então galera qual é que é desse mod, dessas missões aqui Por muitos anos a humanidade continuou prosperando tecnologicamente e cientificamente O cara tá andando no meio da rua ali Mas tudo mudou rapidamente Vai até o pequeno morro Tá, vamos lá Nós começamos aqui com esse chinês aqui O chinês é que nem formiga também né Tá em todo canto aí Tamo aqui no meio do mato Galera, eu não faço a menor ideia do que que é esse mod Se é de fim do mundo, apocalipse, se é de zumbi, eu não sei tá mano Só sei que nós começamos aqui então numa rua toda bloqueada E o jogo tá mandando a gente subir a rua Opa, já vi que tem uns trelezinhos, umas coisinhas ali Vamos ver Depois de tudo que passamos, depois de tudo que fizemos Isso não poderia ser o fim Procure algo de útil nos containers Tá parecendo que vai ser tipo umas missões explorar e tudo mais Será que é isso mano? Eu gosto de ficar tentando adivinhar as coisas né Vocês sabem né, que eu sou meio imbecil Vamos lá Vamos caçar aqui Nada aqui já era de se esperar É, o cara tá pobre né Não tá achando nada É uma incógnita né Porque eu não sei do que que é o mod Deve ser de fim do mundo mano Porque o cara tá procurando coisa na rua né Ou ele é um mendigo ou sei lá Algumas balas de pistola Hum, achamos munição então hein Vá até o último container Já que... Ah, vai ter uma arma né Olha lá ó Tem uma arma aqui pô Procure um ponto de interesse No caso é ali Mas deixa eu dar uma bisoiada aqui galera Porque vocês estão ligados que eu gosto de explorar Daqui a pouco eu vou bugar o mod Vocês sabem que eu gosto... Eita, olha lá o avião Do nada Só falta o avião cair na minha cabeça né Igual nos vídeos anteriores aí Ahn, temos uma floresta ali em cima Em volta não tem absolutamente nada A gente tá sozinho no mundo Inclusive nós estamos onde aqui? Nossa senhora Nós estamos no meio do mato aqui véi Perto de Sanfiero Beleza, vamos vir aqui então Onde o jogo tá mandando Vamos ver o que que vai acontecer Tô com 10 balas só Na pistola Uma casa Espero que não tenha ninguém por perto Ó Explore o local com cuidado O personagem já tá com medo De ter alguém aqui perto mano Então Deve ter um monte de gangue espalhada aí Bagulho fim do mundo Já vou ficar com a arma na mão Porque se vir neguinho aqui ó Já vai tomar é tiro aqui ó 3-8-1 rapá Vai tomar bala na cabeça Tá ligado Ahn Tem alguém aqui Opa Já veio que tem um carro ali hein Tem um carro ali Aqui no mato não tem nada Deixa eu ver aqui mano Eu vou olhar né Porque Temos uma caminhonete aqui então Vou roubar ela E aqui Umas casinhas lá embaixo Mas aqui tá de boa Vamos vir ali no Na marcação vermelha do mapa O bagulho é doido né Merda Não tem nada nessa fazenda Estamos perdendo tempo Ficando aqui Nossa Mas os caras tão tudo armado Anda logo A última coisa que precisamos É companhia Alguém está vindo Meu amigo O Nando Moura Tá pistola ali Tá com a arma na mão Que isso Chegou o cara com a Um carro de exército Chefe Não esperávamos o senhor Por aqui Vixe Acabem logo com isso Isso aqui não é um supermercado Meu chapéu Sai do local Sem serviço Olha lá Olha os caras lá Galera Vixe mano Os caras tão tudo armado Vou meter o pé Você é louco E eu tô tão curioso Queria chegar lá perto Mas olha lá Rapaziada Olha lá Olha lá Tem quantas pessoas? Outro avião aqui Meu Deus do céu Daqui a pouco vai cair na minha cabeça Esse avião Tem uma Duas Três Deve ter umas seis pessoas ali Nossa Todo mundo armado Até os dentes É doze Shotgun É Se bem que doze é shotgun É o jumento Doze Metralhadora Pistola e tudo mais Vamos vir aqui Tantos que perdi Tantos que deixei morrer E tive que matar Para me alimentar Estou cansado de tudo isso Depois que eu Depois que eu a perdi Não entendi Tava tudo escrito errado ali Parece que o personagem Tá triste Porque ele teve que matar Outras pessoas E parece que ele Perdeu alguém Que ele amava Eu acho que é isso Eita Nossa beleza Tomei um susto O trem passando do nada Achei que era inimigo O jogo tá mandando Descer aqui Galera Isso aqui é alguma coisa De fim do mundo Mano Tem um monte de gente Se juntando Para procurar Comida Arma e tudo mais Ai Aí ó Já purei De 2 milhões De metros De altura Esse jogo Tem alguma coisa De fim do mundo Vai caramba Sobe aí Nossa Tem um bagulho Flutuando aqui Olha Olha Nossa senhora Me abugou Eita Tá pegando fogo O bicho Tá acontecendo Meu Deus Ele falou Procure sobreviventes Ah velho Deu algum acidente Com o trem Avião Ah caiu o avião Galera Meu Deus do céu Estão todos mortos No mundo como esse Isso se tornou Um privilégio Procure por suprimentos Dentro do avião E volte Mano Eu tava falando De avião Cai Caiu um avião Olha isso aqui Meu amigo Só as polícia Tudo cagado Nossa Velho Olha lá Meu chapéu Tudo cagado Aqui velho Vamos procurar Coisa aqui galera Ó Tem alguma coisa Aqui em cima Alguma identidade Sei lá o que que é Vamos pegar Outro avião Mano O que é isso Infestação de avião Aqui Tá doido Tem que subir Aqui né É isso O que aconteceu Não deu nada Aqui não Acho que eu tenho Que subir No avião Deve ser isso Peraí Ó Tem uma identidade Aqui ó Peraí Peguei alguma coisa Aparece que o piloto Era jovem Vixe mano Coitado do piloto Velho Depois de tudo Que passei Não consegui Demonstrar nenhum Sentimento por eles Não depois daquilo Velho O que que aconteceu Com esse cara Mano Basicamente o cara Disse que não Tá nem aí Pra galera Que morreu Aqui no acidente De avião Tá maluco Velho Deixa eu ver Se eu não acho Nada aqui Sei lá Que doideira Mano Provavelmente O cara A mulher dele Morreu Sei lá Mãe Alguém Muito importante Pro personagem Morreu Porque o cara Tá simplesmente Bolado Vamos entrar Nessa fazenda Parece a fazenda Do The Walking Dead Tá ligado Acho que é da segunda temporada E o cara cansou Tá ruim de condicionamento No meio do apocalipse Eu acho que é um apocalipse Tá ruim de condicionamento Vamos lá Tem um carro aqui Será que eu vou poder pegar? Tenho que ir Para um lugar mais seguro Vai para o próximo checkpoint Vou roubar o carro Dane-se Passa pro pai Boa Deixa eu só ver Se não dá pra entrar aqui Pra ver se não tem nada É Aqui não tem nada Do nada Eu apareci com um soco Inglês na mão Olha lá Beleza Do nada Aleatório Mas tá bom Tá Vamos lá Pro próximo checkpoint Então Pegar a estradinha De terra Não Agora há pouco Eu tava Tinha uns caras Lá em cima E agora eu tô fazendo Uma barulheira do caramba Com o carro Mas beleza Agora eu tenho que tomar cuidado Pra não capotar o carro Porque eu sou meio Meio ruim de roda Aqui as vezes Né mano Vocês estão ligados Beleza Tem que subir a ponte aqui Tamo indo pra Los Santos Não Los Santos é pra lá Tamo indo pra São Fierro Hein galera Meu chapéu Olha isso Cheio de coisa bloqueada aqui Tudo caído Ixi mano O que será que aconteceu Sério Eu tô na curiosidade Porque por exemplo Não tem zumbi Na cidade Então não é um mod de zumbi Vamos ter que descobrir O mistério Dessa bagaça Tudo aí Partiu São Fierro Rapaziada Olha lá Eita Meu Deus do céu Que isso mano Beleza Do nada Acho que bugou o mod Galera Olha lá Vai capotar também Do nada brotou NPC aqui Nossa Vai explodir o caminhão O trator Ah não Não explodiu não Acho que bugou o mod Mas beleza Vamos embora aí Ah meu Deus do céu Eu adoro esse jogo Porque ele buga Muito bom Bugs são muito legais Vai ser aqui então A nossa base Aqui deve servir Caralho Bom Passamos a primeira parte Galera Tem várias partes Vamos pra sequência Ver qual é que é Rapaziada Agora é a continuação Vamos ver o que vai acontecer Tô curioso mano Uma semana depois Beleza Passou uma semana Que a gente chegou Naquele acampamento Anos depois Ainda continuo sentindo O toque De sua pele Em mim Seu olhar Seu beijo Seu cheiro Todas essas lembranças Ainda continuam Em minha mente Essas são as únicas Lembranças Que ainda me restam As únicas Que o tempo Não irá tirar de mim Velho O cara tá totalmente Depressivo Mas nada disso Importa mais agora Preciso continuar E terminar O que deixei Pra trás Caraca Procure por suprimentos Então tá A gente ficou Uma semana aqui Perto de Sanferro Aqui no meio Do mato E o cara Tá sem arma Beleza A arma sumiu Será que eu podia Atirar naqueles caras Do acampamento Galera Porque minha arma Sumiu Tem umas comida Podra aqui Não dá pra pegar O jogo sumiu Com as minhas armas Beleza Mas tá bom Estragado O cara achou Comida podre Muito bom O jogo Sumiu a minha arma Caramba Outra comidinha podre Vamos ver Nada Preciso encontrar Algo pra comer Rápido O cara tá com fome Rapaziada Tá comendo Só porcaria Só lixo Vamos ver aqui Droga Droga Fugiu com o meu bolo Como diz o seu madruga Não existe mais nada Nesse lugar Preciso encontrar Outro lugar Caramba Vai até a sua moto Ué Não tava de carro Agora ele pegou a moto Ah é porque Passou uma semana Também né galera É temos que lembrar disso Passou uma semana No meio dessa semana Ele pegou essa motoca Ó a moto pela ordem Muito louco Procura um abrigo Mas tome cuidado Com a estrada Ó velho Ó Meu chapéu Perigo Um monte de placas De perigo É Vou entrar aqui Porque o céu é louco Não tô nem aí Daqui a pouco vai aparecer Ninguém me dando tiro Aí já Ó Tem uma moto aqui Tem uma moto aqui Galera Mas eu vou ficar Com a moto do mod Vamos lá Eu tenho certeza Que eu vou encontrar Alguém na estrada Véi GTA Colapso Por enquanto Tá sendo um grande Mistério esse mod Porque Não dá pra saber O que que tá acontecendo Véi Tô entendendo A mais nada Passa Olha Cheio de coisa Na estrada Cidade Mano O GTA San Andreas Tá todo cagado Tudo destruído Mano Um monte de coisa Espalhada aqui O que que é isso Pô Essa moto é estilosa Em mano Ó Fica apertando pra cima Ele acelera mais rápido Que isso Que isso Véi O cara dando tiro De bazuca Do nada Ah Véi Olha aí Eu não consegui nem pegar O checkpoint Furaram o pirão Da moto Véi Que que é isso Mano O cara Deu tirado até De minigun Vocês ouviram Que diabo Foi isso Olha Olha isso Tem que passar Aqui em cima Galera Ai meu Deus Estou vindo atrás Pega o checkpoint Desgreta Ó Os caras Vindo pra cima Corre Berg Nossa Furaram o pirão Da moto Mano Vai Vai Estaciona Aqui Desgrama Vai 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 Nossa Mas tá um lixo Pra virar essa moto Galera Que que é isso Os caras Não tiram de bazuca Do nada Droga Essa foi por pouco E foi por pouco Mesmo Tá maluco Vasculha o local Beleza Ele vai parar Pra vasculhar Os caras Estão tudo lá Atrás Caralho Só outro avião Passando Meu chapéu Vamos lá O que que vai ter Aqui Ó Tem um cara ali Não vai me dar tiro Pelo amor de Deus Finalmente você veio ao meu encontro Nosso grupo estava de olho em você há dias Quem que é esse cara Quem são vocês Como é que vocês sabiam onde eu estava Quem que são vocês Cara de terno e gravata Do nada Essa e outras perguntas Podem ser respondidas mais tarde Por enquanto você vem conosco Beleza O cara vai sequestrar a gente Volte até a sua moto E vai aparecer o esconderijo Que tá marcado Tá E o cara tá falando sozinho aqui O cara tem um problema Mas tá bom Véi Voltar minha moto Caralho que eu vou nessa moto Não vou na moto A moto tá toda cagada Vou de carro Tá maluco Os caras estouraram a moto inteira Véi Meteu o pé Deixou o cara pra trás Deixa eu ver onde é que é esse esconderijo Aí que perto Acho que é lá embaixo Caralho Tem dado uns caras Simplesmente tudo armado Até os dentes Véi Ó Parece que é uma base Aqui hein galera Já para batendo o carro Mem Bom Piloto bom Passamos da segunda parte Galera Vamos pra terceira Que isso mano Que viagem é essa Meu parceiro Colapso parte 3 O que que vai acontecer Um dia depois Beleza Um dia depois Que a gente chegou no acampamento Ali Caceta Eita O que que é isso Nossa A gente tá no açougue O que que eu tô fazendo aqui Eu pensei que vocês fossem me ajudar O pessoal já falou Então você é o cara que o Barry estava de olho Não se preocupe Você está seguro aqui O que é esse lugar O que que são vocês O cara que eu encontrei na estrada Me disse que vocês estavam me observando Como disse Você não precisa se preocupar com isso O nosso chefe quer te conhecer É só você sair daqui E você vai chegar numa sala Seja bem vindo Beleza Do nada Do nada Os caras jogam a gente dentro de um lugar todo cagado Cheio de sangue Nego de 12 Meu chapa Olha a cara de psicopata desses malucos Olha a cara Meu Deus do céu Mas vamos lá hein Nossa senhora E sumiu o mapa aqui do jogo Mas tá bom né O que é isso Olha a namorada do CJ Será que o CJ vai estar aqui Olha só galera Tem um acampamento aqui Olha O que é isso mano Vamos lá Caramba velho Vejo que você já está mais disposto Quem são vocês Por que vocês estão me observando todo esse tempo O que vocês queriam de mim O personagem falou Não fomos devidamente apresentados Eu me chamo Isaac E comando esta pequena comunidade Nós estávamos me observando há bastante tempo Ficamos muito interessados em você Mas por que velho Como assim interessado Por que vocês me querem aqui Eu estou fazendo a dublagem top Nós conhecemos suas histórias Sabemos tudo que você passou E teve o que fazer para sobreviver Do que você está falando Sabemos que você perdeu a sua mulher Daquela terrível forma Sentimos muito por isso Ih o cara perdeu a mulher mano Foi bem o que eu falei Que droga é essa Como é que vocês sabem disso Foram vocês que fizeram aquilo com ela Nesse mundo nós temos que fazer muitas coisas Para sobreviver Coisas que não sentimos orgulho Eu vi o que aconteceu com você e sua mulher Vi você tentando salvar ela naquele dia Sei como se sentiu depois de perder ela Mas tá, tá, tá Cala a boca Tá falando demais já Nossa senhora Aí obrigado por ter calado a boca Me obedeceu Um ano antes Vixe mano Merda Não tem mais nada nessa cidade Tá tudo morto Não existe nada nessa droga de mundo Tudo se foi Como chegamos nesse ponto E o cara tá chutando lixo Aquela vacina era pra ser a melhor solução em anos Mas tudo piorou Vixe mano É bagulho tipo Resident Evil E a coisa de cientista Nossa véio Entre em seu carro E vai encontrar a sua mulher em seu abrigo Cuidado com a estrada Galera Então nós vamos descobrir agora o que aconteceu com o cara A gente tá voltando aqui um ano antes Do começo do mod Onde é que a gente tá? A gente tá aqui perto do deserto E meu jogo tá sem mapa Como vocês podem ver Bugou lindamente Mas tá bom Caramba mano Agora vai ser da hora Vamos descobrir aí O que aconteceu com a mulher desse cara Tô dando uma volta aqui Só pra dar uma vasculhada Mas não deve ter nada Vai para o próximo checkpoint Caramba Sem o mapa vai ser difícil Mas tá bom né Vamos seguindo aqui Vamos lá encontrar então Com a mulher Do maluco Caraca mano Então aparentemente aconteceu alguma coisa Com uma vacina aí Deve ser tipo Resident Evil Aconteceu um acidente cabuloso Bagulho biológico Radioativo Sei lá o que aconteceu E deu B.O. E deu B.O. E deu B.O. hein mano Vamos lá então Tô curioso pra ver Ah parece ser um acampamento Logo à frente Procure por suprimentos Antes de ir para o seu esconderijo Beleza Vamos entrar aqui Procure itens Já vi que tem uma arma ali Que isso mano Nossa nem tá bugado aqui né Ah beleza Só o barulho do negócio bugando Que isso O cara vendendo o cachorro quente No meio do apocalipse né Beleza Já vi o M4 aqui Lindo Ahn Vai encontrar com a sua mulher Vamos lá então né Só preciso saber onde é que eu esconderijo Porque eu tô sem mapa Caralho Pelo amor de Deus Onde é que eu esconderijo Tá e aqui ó Ah eu tô marcando Como se tivesse mapa né Mas tá bom É só seguir reto aqui Eu não sei porque Mas tem vezes que meu jogo buga Aí o mapa some véi O mapinha que fica aqui embaixo No game tá ligado Enfim Acho que é só pegar a esquerda aqui ó Tá desce aqui agora Beleza Parece o Resident Evil 4 Esse negócio aqui véi Olha Vamos lá Droga A única estrada para o esconderijo Tá ocupada por esse grupo Nossa tá achando de gente ali Esse é o grupo É o mesmo que atacou A minha antiga equipe Eu tenho que acabar com isso De uma vez Mate todos E verifique como está Sua mulher Vixe mano Pera aí Então uma gangue Dominou aqui Esse território Foi a mesma gangue Que atacou A outra equipe Desse maluco aqui Véio do céu Mas como é que eu vou matar Sem mapa Caralho Meu Deus do céu Eu já tô vendo que vai dar Nossa Vai dar B.O. aqui mano Vamos lá Vamos lá Vou até aumentar o brilho Do meu monitor aqui Porque eu tenho que enxergar O bagulho é louco Eu tô sem mapa Eu não sei onde estão as pessoas Tá ligado Olha lá Tá tudo conversando lá Pera aí Morre 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 Eita Pera aí Morre Morre Boa Ai ai Cadê 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 Tá de sniper Tá de sniper Tá ali em cima Morre Nunca Já caiu Já Encaixa mais Deve ter mais espalhado aqui Olha lá Não né Não Beleza Achei que era uma pessoa Já pegou uma sniperzinha boa Aqui Ah tem gente ali mesmo Beleza Que arma lixo Ah velha Só correndo Nossa senhora A sniper é pior que a M4 A M4 de longe é melhor que a sniper Olha as ideias Toma velha Tem uma velhota ali Parece cozinheira De merenda de escola O que essa mulher tá fazendo aqui Mano Ai ai Cadê 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 Meu Deus O avião explodiu Olha lá O avião O avião explodiu Meu chapéu Olha lá Eu falei que ia dar B.O. mano Explode um avião Do nada Morre velha Tem mais Tem mais Tem mais Ah não É pra descer ali ó Tem gente ali Foda é que eu tô a pé velho Queria tá com um veículo Pelo amor de Deus Mas vamos que vamos Dane-se Vixe É a mulher dele Ah não É um cara É o inimigo Você não diz isso Você não diz isso Não é mesmo Deve ter se juntado a nós Quando era sei lá o que Mas você é burro demais Pra enxergar o mundo Em que vivemos É o inimigo Que tá falando isso Pra gente galera Você sempre foi um idiota Luiz Você nunca conseguiu enxergar Mas dessa vez Você chegou tarde E o cara tá falando Um monte de coisa pra nós Ai a gente falou assim Do que você tá falando Ai ele Nós fizemos uma visitinha Pra sua mulher Ela gritava por seu nome Enquanto eu a matava Nossa senhora Escolha o destino Do seu inimigo E vá até a sua mulher O destino dele Olha o destino dele Olha o destino dele aqui Eu matou minha mulher Toma na beça O jogo tá me dando a opção Do que eu vou fazer Que doideira É óbvio que eu vou matar o cara O cara matou a minha mulher Tá tirando meu irmão O bagulho é louco Vou chegar armado aqui A mulher A mulher Olha o cara chorando Ele chorando Vixe Foi no cemitério Botou o ramo de flores ali Nunca imaginei Que um dia Iria ficar sem você Você foi tudo Que me sobrou Nesse mundo E agora você se foi Não queria me esquecer De você Toma este Humilde presente É o professor de lafaras Com um buquê de flores Na mão Tá ligado Continua Ixi Aí Aí o barato é louco Hein galera Vocês querem que eu faça a continuação Acabou aqui essa parte Se vocês quiserem Dá o like aí Comenta o que é a parte 2 Vou meter o pé É nóis E falou É nóis